Meu povo do YouTube, como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui no canal. Acabei de chegar aqui em Uberlândia e tá rolando o encontro mais aleatório da história. Com quem eu estou aqui? Com quem mais aleatório? Gente... Não foi combinado. Não, gente, não foi nada combinado. Eu cheguei no aeroporto de Confins, lá em BH, aparece os dois, e a gente acabou de descobrir que tá vindo mais duas pessoas totalmente aleatórias, gente. É o rolê mais aleatório do mundo. A gente tá aqui em Uberlândia, né? Como vocês podem ver, apesar de que não dá pra ver muita coisa, mas nós estamos em Uberlândia. Elas chegaram, elas chegaram. Mas já chegaram, já? Como assim elas chegaram ao Brasil? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu posso saber o que que tá acontecendo? Pamela, Adriele. Do nada, deixa eu te ver aqui, João. Gente, não, que rolê mais aleatório é esse? Não, eu juro por Deus, gente, eu tô chocado com esse rolê aleatório. Exatamente. Não, mas o João é, a gente tá todo mundo junto sempre, né? Tô todo mundo, é, exatamente, apesar de fazer tempo que a gente se via. Faz tempo, né? Dois anos. Eu não sei nem conhecia. Você não tinha visto eles ao vivo ainda? Isso aqui é a coisa mais aleatória. Permite a gente dar oi, permite a gente dar oi. Por favor, cumprimente eles. Cena das Drudes cumprimentando os agrobóis. Olha que cena maravilhosa, meu povo. Olha os caras te olhando lá em cima, lá no prédio. Olá, amigo. Vamos? Beleza? Ô, coisa boa. Como é que é? Melhor tá você. Ô, rapaz, não posso reclamar, não. Posso reclamar, não? Galera, é o seguinte, estamos aqui na van e a Pamela começou a contar umas mentiras aqui dentro da van agora. Eu falei pra Pamela que eu sou muito fã dela e eu comento todas as coisas dela e ela não comenta em nada meu. Aí eu falei, pô, mas que tipo de fã é essa? Aí você tá contando agora que você ficou nervosa quando você me conheceu. É, que na verdade foi assim, eu era muito fã do João, ainda sou, mas eu era mais antes, tô brincando. Eu percebo pelos comentários, pode ficar tranquilo. Aí o que aconteceu, gente, eu vi o João pela primeira vez na Marina, lá na festa da Marina, você lembra disso, né, pessoal? Ele tava do meu lado, eu falei, meu Deus, eu vou falar com o João, não falo. E você vlogou isso, deve estar no YouTube. E eu lembro que a gente se conheceu porque uma fã mandou mensagem pra gente, como é que é o nome dela? Fabi. Fabi Pinheiro. Fabi Pinheiro, uma fã, mandou mensagem falando assim, querido, a Pamela vai estar no aniversário da Marina, conversa com ela e tal, e mandou essa mesma mensagem pra você. E aí você me conhecia nesse dia, você já me conhecia por conta dela? Porque, gente, eu conheci o João de muito tempo na internet, fazia vídeo, vídeo atrás de vídeo, e eu falava, meu Deus, isso me deu muito engraçado, era muito engraçado. Melhor vídeo, não, o melhor vídeo foi quando ele foi esse busco do avião. Lá em Fortaleza. É, você vê que é só no passado, é só o passado que importa. Vocês, o vídeo mais engraçado do João foi o vídeo que ele se venceu de branca de neve. Bota esse vídeo aí pro pessoal ver, velho. Vai, ô, editor, põe aí. Inclusive, foi voltando de Fortaleza, que você estava lá também. O avião de vocês pousaram, vocês abriam o seu lar e viram a noite e falaram, como assim? Eu te amo, eu juro, foi o melhor vídeo da minha vida. Justo. Detalhe que você foi em casa também, conheceu o pai Drude. Fui, conheci o pai Drude. O pai Drude zoou o João, o meu pai já adora. É, o pai Drude, eu gosto muito dele também, viu? Já adoro. Inclusive, pai Drude, um abraço pra você, tamo junto. Adriele, você está solteira? Eu tô solteira. De você e só a Ja que tá namorando? Só a Ja, é que a gente é encalhada aqui, João. Gente do céu, mas... E a Fantine, como é que a Fantine tá? A Fantine tá com os boizinhos na escola, né? A Fantine também tá com os boizinhos. Ah, ela tá com os contatinhos, né? Ela não é boba, não. Hoje, meu pai falou assim, Fan, você não quer faltar na escola porque amanhã cedo eu vou ter que levar as portas? Eu falei assim, não, pai, eu vou de qualquer jeito. Ela abriu a escola hoje, ela chegou 6 horas antes do porteiro. Gente, meu Deus, ela tá apaixonada, o nome disso é paixão, viu? É verdade. Eu sinto lhe dizer, o nome disso é paixão. Quando você quer ir pra escola, você tem que tá muito apaixonado. É, alguma coisa. Você tem que tá muito apaixonado. Tem aquele rolinho que você dá, tipo assim, em todos os dias. É mesmo, Fael. Você não tá apaixonado, é muito. Só se você ver a pessoa, você já fica feliz. Exatamente, exatamente. Agora, Fael, seguinte, mudando de assunto, você é a única pessoa que sabe o que vai acontecer. O que a gente vai fazer aqui, o Bernardo? Eu não sei. Explica pro povo, vai. Porque ninguém tá sabendo o que vai acontecer aqui. A gente tá indo pro hotel agora, parece que alguém vai buscar a gente. A gente foi pago pra participar de uma resenha, é isso mesmo. Meu Deus, gente, agora eu posso dizer pra vocês que eu venci na vida, viu? Você paga o papai, a gente vai ficar... Vai ter duas mulheres. Não, ainda vai ter dois fenômenos do nosso lado. A gente vai ficar, ouvi dizer que é num barco, na represa. É, não, o barco é ela. Ah, é, velho. É, faz todo sentido. Churrasco, lancha, vai ter tudo. Meu Deus. Não, pelo menos pra mulher, tá garantido. Ah, não, meu amigo, nós vai chegar lá, nem na gravação, nós vai aparecer. Não, 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 nós vai estar de canora, puxando o remo. Pra quem não tá entendendo nada, pessoal, estou aqui com o Diego e Arnaldo, a dupla do momento, na ordem. Diego e Arnaldo. O E tá... E o E tá aqui no meio, o E sou eu hoje, né? E pra vocês que estão sem entender nada do que tá acontecendo nesse rolê aleatório, hoje nós iremos fazer uma resenha. Um rolê aleatório. E assim, por conta desses dois aqui, os dois resolveram tirar do bolso e armou toda essa estrutura pra fazer a resenha pra gente. Olha lá, vai ter... Como é que é? Vai ter barco. Lancha. Vai ter lancha. Vai ter churrasco. Vai ter cerveja. E Diego e Vitor Hugo. Diego e Vitor Hugo. Que tá meando a conta do bolso. Diego e Arnaldo. Que tá meando? Ah, então beleza. Então também tem que dar crédito pra ele. E deixa eu fazer um... Eu acho que tinha que ser tudo pra planilha do Diego e Vitor Hugo. É, põe lá e depois se reclamar, vocês negociam. Deixa eu fazer uma pergunta. E mulheres? Vai ter um... Mulheres? Vocês são casados, mas vocês são solteiros. Não, não. A gente só canta junto. Ah, mas eu achei que vocês fossem casados. Não, não. A gente não... 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 Porque o que eu penso? Eu sou solteiro. Não é rápido. Vocês poderiam ter pensado em mim. Não é rápido. Cara, eu tenho que imaginar... Calma seu coração. Calma seu coração. Imagina se o João fosse carioca e falasse eu sou solteiro. Como seria? Eu sou solteiro. Vamos comer. Xoxoteiro? Xoxoteiro. 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 Mas olha, bora aproveitar aí. Tamo junto, viu? É nóis. É nóis. Uuuuh. Oh, vocês estão... Vocês estão com fome, hein, meu povo? Olha lá, gente. Olha a situação. Pamela, Rafael. A galera tá atacando aqui. Parece que todo mundo saiu de um cativeiro. Tá todo mundo morrendo de fome. Olha isso. E agora chegou a melhor parte do rolê, meu povo, que é... Justamente a represa, né? E como vocês sabem, eu nasci em Quirinópolis, fui criado em Quirinópolis. Lá em Quirinópolis tem um rio chamado Rio Paranaíba. Então eu cresci todo final de semana praticamente indo pra represa, andando de lanche, andando de balsa, com primos, amigos, tios, família, pais, irmãos. E, velho, isso aqui pra mim, velho, nossa senhora, gente. Meu Deus, que delícia. Pensar assim, não vou mentir pra vocês que eu não posso reclamar da minha vida não, viu, gente? Plena meio de semana, né? Horário comercial, galera trabalhando, eu não posso reclamar de estar indo pra uma represa, não. Graças a Deus. E aí, meninas? Como é que vocês estão? Gostou do look. Eu adorei o look. Vocês sempre vêm pra arrasar, né? Agora eu vou falar uma coisa. Drieri, você tá parecendo muita fantina em sua irmã. Tá parecendo? Tô parecendo? Muito, muito. Mais que eu? Mais que você, Pã. Nossa, velho. Passada. Mas eu acho a dele muito bonita, então eu fiquei triste agora. Não, pô, eu acho... Tá bom, mas porque você podia falar que tá parecendo comigo, né, Joãozinho? Não, mas... Mas você não acha nada parecida? Quem, você e a... Eu e a Tri? Não. Não mesmo? Não. Nada? Eu também não acho. Nada, eu acho. É que a dele é muito linda, né, João? Desculpa, eu entendo. Mentira, brincadeira. Óbvio que todas vocês se parecem. É brincadeira, óbvio que se parecem. Você mostrou a lanche aqui, a gente vai andar? Eu já mostrei e vou mostrar mais perto ainda, né? Claro que você não cair. João, mas eu vou botar o salva-vidas de você, tá? Você vai salvar minhas vidas, é isso? Não, botar o salva-vidas de você. Ah, tá, entendi, então. Então entendi, então. Beleza, então. Beijo no seu coração e vamos pra lancha que hoje é dia de beber até amanhã. Uh, meu Deus, olha o embaixador, meu povo. Olha o embaixador. Estamos aqui agora na beira da lancha. Vai subir pra começar o passeio nesse Porto Sol maravilhoso. Olha isso, gente. Aliás, Porto Sol ainda não, né? Mas quase, como se fosse. Vocês estão preparados, as meninas, pra entrar na lancha? Estamos, capitão. Olha, gostei. Eu não vi direito. Estamos, capitão. Gostei, gostei. Aí, meu povo. Saindo agora. Ah, nossa, que delícia. Ô, meu povo. Vocês estão preparados aí? Vocês estão preparados aí? Eu acho que não tem ninguém me dando moral. Não tem... Desisto, desisto, desisto. Ninguém me deu moral. Meu povo, pra finalizar o dia de hoje, meu Deus. Ah, senhora, gente, que loucura. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, gente. Hoje eu tô virado. Eu tô literalmente virado. Sem dormir cinco minutos que seja do dia anterior, né? Porque meu voo pra Uberlândia, eu tive que acordar quatro da manhã. E como eu tô de férias, eu não tô dormindo cedo. Então, assim, eu não dormi, né? Eu tava indo dormir todos os dias quatro da manhã. Ou seja, eu não consegui dormir antes. Eu deitei na cama duas da manhã, fiquei rolando. Desperdado tocou. Vim pra Uberlândia. E aí, fiquei aqui em Uberlândia. Não, quer dizer, fiquei o dia inteiro acordado. Não dormi nem no avião, nem quando eu cheguei no hotel. Já fomos gravar o dia inteiro, essa loucura. Então, eu tô morto. Morto, morto, morto. Viradaço. Mas, graças a Deus, eu sou feliz, gente. Isso que importa. Graças a Deus. Tô muito feliz. O dia foi incrível. Nossa, como eu tava com saudade de viajar pra fazer job. Pra encontrar galera, pra encontrar cantores, influenciadores, amigos, né? Pra ir pra uma represa, enfim. Gente do céu, mas sem palavras. Eu tô muito feliz, graças a Deus. Devo ser muito grato a tudo que eu... E é isso, fechou? Eu vou me inspirar em vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, você é fã de verdade. Não que os outros que não tenham assistido não sejam. Mas você é um pouquinho mais. Convenhamos, vai. Assistir o vídeo até aqui no final é porque... Então, comenta aqui embaixo se você assistiu até o final aqui. Comenta qualquer coisa só pra eu saber, viu? Fechou, gente? É isso. Beijo, abraço. Até mais. Tchau. Tchau.